Fala minha moçada bonita, gente! Já cheguei em casa, estava morrendo de saudade da minha Rayane, da minha Melinda e assim que amanheceu o dia em Maceió, pegamos a estrada para Araripina, que ficou em 700 e poucos quilômetros, graças a Deus, cheguei agora na boquinha da noite. Mas enfim, estou aqui para agradecer a todos vocês pelo carinho, muito obrigado pelas mensagens maravilhosas que vocês deixaram lá no chat da live Vozes Eternas. Amanhã é o dia de eu assistir tudo, de ter o prazer de assistir a live da mesma forma que vocês assistiram e acompanhar o que aconteceu nela. Que live maravilhosa, hein, gente? Gente, que cantores maravilhosos que estiveram nessa live. E tenho que falar um pouquinho de cada um, pois sou fã de todos, né? Todos cantam demais e enfim, começando por ele, Batista Lima, que para mim, sem dúvida, um dos maiores cantores do nosso forró romântico. O cara tem uma voz belíssima, abre a boca e passa emoção, um pouco o coração da gente. Quanto tempo a gente não se apaixonou a ouvir canções do Batista Lima. Um cara realmente diferenciado. O cara é produtor, é compositor, é sem dúvidas um artista muito completo. Batista Lima, fã demais, meu irmão. Que Deus te abençoe sempre e que você continue também sendo esse cara tão especial que você é. Não é só um grande artista, não. É também uma grande pessoa. Que Deus te abençoe sempre, meu irmão. Vou falar um pouco também do nosso Ero Ramazotti, do forró. Meu amigo, Carlinhos Gabriel, da banda Tropicália. Meu irmão, que coisa linda. O cara realmente é espetacular. E ontem eu fiquei realmente emocionado vendo o Carlinhos cantando, pois recordei canções que eu tive o prazer de cantar há muito tempo também, né? Depois de ter virado sucesso com a banda Tropicália na voz dele. Não dá prazer, feliz contigo assim. Carlinhos, cara, você é espetacular, meu irmão. E uma pessoa maravilhosa. Que Deus te abençoe sempre. Todo sucesso do mundo. Tamo junto, irmão. Falar um pouquinho do meu amigo Aduílio Mendes, um dos maiores cantores que eu já vi. Um dos maiores intérpretes. Cara, que respeito, né? Todos nós da música, enfim. Os fãs que acompanham o forró até por esse cara. Já fazia um tempo que eu tinha visto a Aduílio, acho que uns 15, 16 anos, que a gente tinha se encontrado, né? E acho que eu cantava até na Moleque do Sem Vergonha. E ontem eu tive o prazer de reencontrá-lo nessa live. Queria dizer, meu irmão, que eu sou fã de mais do seu trabalho. Que você é um dos cantores que realmente faz a diferença no meio forrozeiro. E que Deus abençoe sempre essa sua voz maravilhosa. Um intérprete realmente incomparável. A Aduílio é assim que o Marcelo Melo te vê, meu irmão. E que eu acredito que o resto tanto do Brasil, tanto dos cantores como o público. Tamo junto sempre, meu querido. Deus abençoe. Deixa eu mandar meu abraço, também todo especial, pro meu querido amigo Dão Lopes. Esse cara espetacular. Grande cantor, grande compositor. Já tive o prazer de gravar a música dele. A música Quem Deve Paga, como falamos na live. O próprio Dão também já gravou música minha. 24 Horas é um exemplo delas. E, enfim, cara. O que falar do Dão, né? O Dão é um cantor, assim, super técnico. O cara de uma voz muito abençoada. E, enfim, faltam palavras pra decifrar o Dão, né? Como cantor. Não é à toa que ele virou esse grande sucesso em todo o Brasil. Na banda Moleca Sem Vergonha. Meu amigo Dão, cara. Isso é espetacular. É só isso que eu tenho que dizer de ti. Que Deus te abençoe sempre. Que o sucesso continue te acompanhando a cada passo que você der. Tamo junto, meu irmão. Um grande abraço, também, pra esse cara aqui, feito eu. Todos vocês são fãs. Eu tenho certeza disso. Meu amigo Leno. Cara, o Leno, pra mim, é uma das vozes mais bonitas que o nosso forró romântico tem. O cara é afinadíssimo. Não peca em nada. As interpretações do Leno é uma coisa de Deus mesmo, abençoada, né? Meu irmão. Que Deus continue abençoando. Sempre essa sua voz maravilhosa. Que você continue sendo esse sucesso. Que você se tornou. Não foi à toa. Realmente você é um cara de um talento, assim, imenso. Que sua vida seja sempre pegada a flores. Todo sucesso do mundo, meu irmão. Você mora aqui, ó. No peito do mar. Tamo junto, Leno. Abraço, meu querido. E agora, gente. Deixa eu respirar fundo. Pra eu falar dele, né? O idealizador de tudo isso. Dessa live maravilhosa. Vozes eternas. Nosso mestre. Professor Edson Lima. Pra mim, faltam palavras pra falar do cantor, que é o Edson Lima. Como eu falei até na live, eu não consigo ver o Edson Lima só como cantor. Ele é um professor, ele é um mestre que está ali a cada momento mostrando algo diferente pra gente. Nos ensinando. Eu, desde que me entendo de jeito, curto demais o Edson Lima. Entendeu? Esses dias ele até brincou comigo. Mas sério, cara. Pra você, é sucesso. Graças a Deus. E todo o Brasil. Eu falei, meu irmão. Eu virei sucesso porque eu aprendi com o melhor. Eu aprendi ouvindo Edson Lima. E isso, gente. É de coração. Sem dúvidas. Um cantor extraordinário. Que sobe no palco e dá aula, gente. Dá aula de canto. O cara emociona com a voz. Ele interpreta como ninguém. O Edson tem uma potência vocal e poucos cantores têm o privilégio de ter. Que é um cara muito abençoado e que a gente, que é forrozeiro, a gente que é cantor e conhece a fundo o trabalho do Edson, é apaixonado realmente. Pelo cara. Eu amo de coração o Edson. Aprendi muito ouvindo o Edson Lima. Eu sou fã. Sou fã declarado doente desse cara. E, pra mim, foi uma honra muito grande estar com ele ontem na live e com toda essa moçada que acabei de citar aqui nos meus stories. Edson Lima, meu irmão, muito obrigado. Que Deus te abençoe sempre. Todo sucesso do mundo. Porque você merece. Você é um cara que, pra mim, é incomparável. Eu quero dizer que, em breve, Edson, gostaria de ter o prazer também de uma participação sua em uma música comigo, certo? E a Rayane. Já convidei o Batista, já tá certo. Enfim, mais participações virão. Meu irmão, desde já, muito obrigado. Foi uma honra. Foi um prazer muito grande estar com você, com essa turma linda, nessa noite maravilhosa. Vozes Eternas, sem dúvidas, uma live que ficará marcada pra sempre no coração de todos nós cantores e, enfim, de todos os fãs. Que Deus te abençoe sempre, meu amigo, meus amigos, enfim, toda moçada em casa. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Fiquem com Deus.